Agora nós vamos mostrar uma quinta-feira diferenciada aqui na cidade. Foi o revezamento da tocha olímpica que passou aqui pela fronteira e arrancou os sorrisos dos iguaçuenses e muita emoção. Emoção, sorrisos, amor. Uns preferiam correr, outros queriam andar mesmo, só para curtir esse momento único. Tocha olímpica, símbolo das Olimpíadas do Rio 2016. Sim, as Olimpíadas vão ser realizadas no Rio, mas o Brasil todo já está entrando no clima da competição. A cidade maravilhosa tem suas belezas, é claro. Mas vamos combinar, nossa fronteira não fica atrás quando o assunto é paisagem. Sendo assim, era mais do que obrigação que esse fogo olímpico passasse pela nossa cidade. Mas antes mesmo de começar o revezamento, alguns iguaçuenses já demonstravam a alegria. E olha que era só com uma tocha caseira mesmo. Mas o primeiro a carregar a tocha oficial, que saiu do 34º Batalhão, foi o próprio comandante desse batalhão. Hoje foi uma honra muito grande. Não esperava e quando chegou a notícia eu fiquei muito feliz. Ela foi seguindo então pela Avenida Brasil. Aos olhos, flashes e celulares dos iguaçuenses que acompanhavam de perto e vibravam como se fosse um gol à troca de chamas. Eu acho legal tudo que é assim né, pra ver se dá um ar de graça pro povo de Foz do Iguaçu né, tá precisando. Que é um dia muito especial né, o Brasil recebendo as Olimpíadas e eu acho que a cidade só tem a ganhar com isso, sabe. Como podemos perceber, a tocha olímpica segue fazendo seu trajeto de 20 quilômetros pelas ruas de Foz do Iguaçu. Ela está sendo carregada por 102 sortudos que tiveram a chance de sentir mais próximo o clima olímpico. Todo esse mix só deixa um gosto maior para o dia de fato do início das Olimpíadas, dia 5 de agosto no Rio de Janeiro. E foi seguindo o mesmo, não se importando com idade, sexo, religião. O fogo e a cidade da diversidade mostraram que a chama da esperança vai estar sempre acesa. E independente de todos os problemas, o nosso sorriso sempre vai estar estampado no rosto. Uma fotógrafa que mora em Foz há mais de 20 anos com um novo trabalho. Uma exposição com fotos de pessoas comuns? A ideia? Ressaltar a beleza que existe em cada um. O que é belo para você? A definição pode variar de pessoa para pessoa. Uns dizem que a beleza é um conjunto de coisas. Ela é estranha e rara ao mesmo tempo. Para outros, a beleza é vida e sentimento. E foi justamente para tentar encontrar essa definição que a fotógrafa Áurea Cunha resolveu montar sua exposição com os diferentes retratos da beleza. A Áurea levou cerca de cinco meses para produzir a exposição Nós, os diferentes retratos da beleza de cada um. Durante o processo, ela visitou obras, pinturas e esculturas de autores famosos para entender o verdadeiro significado da beleza. Ainda segundo ela, a exposição não visa o diferente no sentido exótico, e sim o diferente da beleza de cada um. Ou seja, cada um possui uma beleza interior. Eu sempre tive vontade de fazer uma exposição de retratos. O rosto humano me encanta muito. E tratar desse tema, que é a beleza, não a beleza do padrão, a beleza de cada um. Me fascina muito essa ideia do ser único, que tem a própria beleza natural, que vem de dentro. Seu Percy se interessou pelo assunto da exposição e resolveu parar para entender um pouco melhor o significado da tão falada beleza. Começando agora a observar essa fotografia, pelo que já foi explanado sobre a exposição, acho que é o tipo da coisa que a gente precisa no mundo de hoje. Todos os rostos foram fotografados aqui em Foz. Os 26 retratos vão ficar expostos na Fundação Cultural até o dia 12 de julho. A entrada é franca. A entrada é franca. A população toda está convidada para vir e poder refletir sobre a sua própria autoimagem, repensar o que acha de si mesmo, se se acha bonito. É uma oportunidade para todos nós revermos a nossa própria autoimagem, que é uma coisa importante. Isso influencia muito o que a gente pensa sobre a gente mesmo, se achar belo. É uma coisa que está muito presente no nosso dia a dia. É uma coisa que importa muito. Então, o convite é esse, que as pessoas possam vir e se olhar e olhar o semelhante. Lembrando que a abertura da exposição está marcada para as 7h30 da noite desta sexta-feira no auditório da Fundação Cultural. Confira agora a agenda cultural para este fim de semana em Foz. Nesta sexta-feira, Janderson e Anderson fazem o primeiro show de julho na Uds Bar. Vou passar na sua casa 11 e meia, vendi blusinha decotada e vermelha. Use o perfume que eu dei de presente, hoje a noite é uma... No mesmo dia, Linkin Park Cover, diretamente de Londrina, se apresenta no Zeppelin cantando os sucessos da banda. No sábado, a Uds Bar recebe a dupla Júnior e Gabriel. Ninguém perde por esperar o desprezo que você me deu, as noites que me fez chorar. No mesmo dia, a banda Los Calas faz um cover da banda Queen do Zeppelin. Os filmes que continuam em cartaz na cidade são... O terror de A Invocação do Mal 2. Meu nome é Bill Wilkins e eu tenho 72 anos de idade. A história do lutador brasileiro José Aldo, Mais Forte Que o Mundo. O romance de Como Eu Era Antes de Você. Eu tenho certeza que eu poderia aprender. Então vamos fazer bem. Bem, isso é Louisa Clarke. O retorno dos aliens em Independence Day, O Ressurgimento. Essa é definitivamente maior do que a última. Chegando no seu segundo filme, As Tartarugas Ninjas, Fora das Sombras. Cara, a única noite do ano em que a gente se mistura. Legal! O segundo ato de O Truque de Mestre. É bom estar de volta. E as estreias da semana, procurando Dory. Oi, eu sou a Dory. Então você não lembra do que a gente estava falando? Nadinha do que a gente estava falando. Eu não poderia. E porta dos fundos, contrato vitalício. Pega aquele contrato para eu atirar fogo nesta merda. Eu quero que você investigue uma pessoa. Você quer que eu dê uma investigada nele e ele desapareça? Ou que eu dê uma investigada e ele não ande nunca mais? O DC Notícias fica por aqui. Mais informações ao vivo, segunda-feira, às seis e meia da tarde. Um ótimo fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho